Torta de brócolis Ingredientes 1 brócolis cozido no vapor 1 cebola 2 ovos 3 colheres de sopa de requeijão Açafrão Curry Salsa a gosto 4 palmitos 1 cenoura Pimenta do reino Sal a gosto 1 tomate Queijo parmesão a gosto Preparo Em um liquidificador, coloque metade do brócolis, a cebola, os ovos, o requeijão, o açafrão, o curry, a salsa e bata bem. Transfira para um recipiente e adicione a outra metade do brócolis bem picadinha, o palmito cortado e a cenoura ralada. Tempere com pimenta, sal e misture. Coloque a massa em um refratário untado com azeite, decore com os tomates e finalize com parmesão. Asse em forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por 20 minutos. Agora é só servir. Se você está gostando dos vídeos do Dicas pra Você, deixe seu gostei e aproveita e segue nosso Instagram. Se não é inscrito ou inscrita te convido a se inscrever, porque é vídeo todos os dias de receitas e outras dicas bacanas, que tenho certeza que você vai gostar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.